Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora vocês vão ver esse vídeo, gente. Eu desejo isso pra vocês e tudo de bom, né? Gente, vou passar aqui um vídeo pra vocês de um bolo de macaxeira, certo? Fresquinho, ó gente, eu comprei essa macaxeira e eu descasquei e congelei, certo? Porque eu não usei tudo na hora, aí eu descongelei e agora eu vou ralar. Aqui nesse ralo, gente, vou fazer, aqui ó, minha alforra já tá pronta. Um bolo de macaxeira com coco natural, gente, mas fica uma delícia, um bolo salgado, certo? Gente, ó, aqui ó, viu, tá usando coco fresquinho, certo, gente? Vou raspar naquele, um raspa coco que eu tenho aqui, meu, eu só uso coco natural, gente. Porque, né, eu consigo, né? Se eu não conseguisse natural, com certeza eu ia usar aquele que vem comprado na Budega, né, de pacotinho. Assim é bem mais gostoso, viu, gente? Bem mais gostoso mesmo. E aí eu vamos lá, vou ralar essa mandioca, né, esses macaxeiros, fazer o nosso bolo, que é o canal Saúde Verde, gente, que eu tô sempre fazendo receitinhas, né, pra quem quer perder peso, quem quer preservar a saúde, né, gente? Então, isso é isso aí, nós temos que, se você, né, entendeu isso e quer, né, perder peso, quer fazer uma dieta, quer, assista os meus vídeos, que aí tem muito vídeo, gente, pra quem tá fazendo dieta, alimento natural, certo, tem o café da manhã, almoço, tudo que você quiser, tem uma base, se você quer, assim, uma base, né, saber, olha aí, gente, veja os vídeos aí, certo? Pois é, e aí, gente, vou botar aqui, aqui, esses macaxeiros, e vou ralar. Ó, gente, eu vou tá ralando aqui mesmo, ó, desse lado aqui, certo? Que ele fica assim, um bolo, um pouquinho crocante, fica uma delícia, viu, gente? Eu vou tá colocando, é um sal, não é? É um bolo com sal, não é? É doce. Eu vou tá colocando muito pouco, gente, aí ele fica delicioso, muito bom. Você toma de um café, com chá, o que você quiser. Aí, quando eu ralar aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, o vídeo não fica grande demais, certo? Olha aqui, gente, tá aqui a macaxeira ralada, certo? Tá aqui, gente, ó, o coco grande, o coco grande ralado. Vou envolver esse coco nessa massa. E, gente, um pouco de sal, tá bom? Sal pra dar gosto, né? Ó, gente, esse bolo é um bolo simples, mas é muito bom, gente, esse bolo. Com cafezinho, é delicioso, e é um bolo natural, gente. É um bolo pra quem quer, não é? Preservar a sua saúde. Ó, eu podia tá colocando aqui nessa massa, gente, ó, leite condensado, ou um monte de queijo, ou um monte de guloseima, não é? Mas aí, gente, não ia ser saudável, não é? Não ia ser. Eu tô querendo fazer aqui, mostrar pra vocês que você faz, pega a macaxeira que você compra na feira, não é? Tira a casca, rala, bota coco natural, e um salzinho, e faz um bolo delicioso pra você tomar café, sem culpa, sem dizer assim, ah, eu tô ingerindo muito de gordura, vou engordar. Não. De jeito nenhum, certo? Fica uma delícia, ó, gente, que tá colocando esse sal aqui, ó. Viu? Uma colherzinha de sal. Aí, se você, né, que tiver, assim, algum problema com essa malda, alguma coisa, você não bota esse sal todo, bota a metade, ou menos, viu, gente? É porque, realmente, essa massa, essas massas assim, dá maior que elas pegam sal mesmo, viu, gente? Pois é, e aí, gente, vou tá aqui, ó, colocando o coco. Olha, gente, você mexe, mexe, é bom mexer com a mão mesmo, viu, gente? Você mexe com a mão, aí você vai tá, gosto do coco na massa. Eu vou ter que fazer isso. Higienizei aqui minhas mãos. Ó, gente, eu já higienizei minhas mãos. Então, gente, vou usar aqui a mão mesmo, certo, ó? Dá aqui uma amassada, gente, porque aí, ó, você faz com que o gosto do coco fique bem fixado na massa, tá bom? Só está vendo assim. Gente, eu rolei nesse, olha, eu rolei uma parte nesse ladinho aqui. Fica ótimo nesse lado, viu, gente? É porque esse meu lado aqui tá quebrado, ó. Aí, tava dando trabalho. Eu rolei uma parte aqui, outra aqui. Certo? Se o vídeo não ficar muito grande, gente, eu vou dar uma pausa aqui. Ó, gente, tá aqui o bolo, tá? Polvilhando o coco, gente, por cima, tá certo? Polvilhando o coco por cima, fica mais gostoso, né? E já tô levando pro meu forno, que já tá ligado há uns 10 minutos, mais ou menos, que eu liguei, viu, gente? E tá aí, ó, nosso bolo, tá bom? Ó, gente, como tá o bolo de coco. Bolinho de coco, gente, de macaxeira com coco, certo? Certo? Delícia você tomar com café salgado, certo, gente? Vou tentar desenformar aqui, viu? Olha aí, gente, o bolo. Gente, ele grudou um pouquinho, porque eu fui desenformando quente. Não pode, tem que tá bem frio pra poder desenformar, certo? Ó, gente, quem gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve no canal, pegue uma caixeira, faça na sua casa, um bolo simples, delicioso, pra você tomar com café, certo? E aí, gente, tem isso aí, quem gostou, faça na sua casa, que esse bolo é uma delícia com café, com chá, com leite, com o que você quiser tomar, certo? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.